Estamos ministrando uma série de mensagens, como os irmãos sabem Embora tenhamos saltado, pulado um domingo passado, nós ministramos uma outra palavra Mas damos continuidade às sete festas de Israel A realidade de Cristo e a Igreja E então, queremos hoje ministrar a segunda mensagem Da festa da expiação Falamos sobre a Páscoa, falamos sobre Pãezasmos Falamos sobre as primícias Falamos sobre Pentecostes, sobre trombetas Agora chegamos na expiação Ok? A segunda mensagem é acerca da expiação E aqui em Romanos capítulo 11, 25 ao 32, diz assim Leia na sua Bíblia, acompanhe direitinho aí Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério Para que não sejais presumidos em vós mesmos Dois pontos Qual é o mistério Que o apóstolo Paulo diz que não quer que nós ignoremos Que veio endurecimento em parte a Israel Até que haja entrado a plenitude dos gentios E assim, todo Israel será salvo Como está escrito Virá de Sião o libertador E ele apartará de Jacó as suas impiedades Esta é a minha aliança com eles Quando eu tirar os seus pecados Quanto ao Evangelho São eles inimigos por vossa causa Quanto, porém, a eleição Amados por causa dos patriarcas Porque os dons e a vocação de Deus São irrevogáveis Porque assim como vós também Outrora Fostes desobedientes a Deus Mas agora alcançastes misericórdia A vista da desobediência deles Assim também estes agora Foram desobedientes Para que igualmente eles alcancem misericórdia A vista da que vos foi concedida Porque Deus a todos encerrou Na desobediência Afim de usar de misericórdia Para com todos Amém? Amados, esse é um dos pontos Da escatologia bíblica Das mais complexas, né? Há muitas linhas que são dissonantes Entre si E... Enfim Apesar que eu particularmente Na minha simplicidade Na minha pequenez Eu não consigo ver Nenhuma dificuldade Naquilo que a Bíblia Tão claramente coloca Diante de nós Que é acerca do destino Do povo de Israel Tanto é que os irmãos Lerem aí no capítulo 11, ó Logo lá no início Tem um título O futuro de Israel Muito bem colocado Porque o apóstolo Paulo Ele traz aqui Um suposto questionamento Perguntando E o que será então Do povo de Israel? O que será então Da nação de Israel? E é aqui então Que ele vai colocar Que Deus Dentro da sua economia Entenda-se Economia No sentido do plano Que o Senhor Deus Elaborou Antes da fundação Do mundo Deus então Ele tem um plano Específico Para tratar Com a nação Com a nação de Israel Alguém pergunta Pastor Mas o que isso Tem a ver Com a festa Da expiação? É que quando você Lê Levítico Capítulo 23 Ou mesmo Levítico Capítulo 16 Porque são os dois lugares Que tratam Com maior detalhes Acerca da expiação Nós veremos Nós veremos Que o dia Da expiação Era o dia Do perdão Era o dia Do perdão O dia Em que Todo o povo De Israel Eles subiam Onde é que eles Onde é que eles estivessem Eles saiam De suas casas Dos lugares Onde moravam Iam ao templo Onde ali então Eles iriam Comparecer Diante de Deus Para receber O perdão Dos seus pecados Mas que você leia Então Hebreus capítulo 10 Que é um capítulo Central Nesse sentido Porque explica Que ano Após ano Os hebreus Faziam Recordação Dos seus pecados Ora Por que que diz Que fazia Recordação Dos pecados Ano Após Ano Ora É porque eles iam Nesse dia Da expiação Era o dia Do perdão Era o dia Em que eles Deveriam Quebrantar Suas almas Humilhar Suas almas Jejuar Entristecer-se Por causa dos pecados E buscar em Deus Esse perdão Só que eles o faziam Mediante O sacrifício De animais Conforme O rito Exigia Conforme As sombras E figuras Exigiam Eles levavam lá Dois bodes Daqui a pouco Eu vou dizer Para os irmãos melhor Como acontecia Esse rito De maneira Que a escritura diz Que sangue De touros E de bodes Não pode Remover Pecados Então aquela festa Da expiação Aquele dia Do perdão Que era feito Baseado em sangue De animais Apenas representava A obra Redentora Que Jesus Cristo Haveria de fazer Em realidade Sendo Jesus A oferta Por excelência O sacrifício Perfeito De maneira De maneira Que somente A morte De Cristo De fato De verdade É capaz É suficiente Para libertar O homem De todos Os seus pecados Perdoando-lhe Não somente Os pecados Mas purificando A sua consciência Uma vez Que na festa Da expiação Estar ali Bem implicado O significado Da morte De Jesus Cristo Mas